continuidade, tá? Nós vamos ter um momento ao final para discussões e aí a gente pede que vocês utilizem o chat, tá? Caso queiram fazer alguma ponderação sobre o artigo. Pode falar também, mas é só para a gente criar uma ordem. Ah, tá. A Aline está falando aqui que a gente libera também que vocês façam uma intervenção, possam falar, não é só pelo chat, tá? O chat vai ser só a nossa forma mais rápida de se comunicar e saber quem é que está querendo fazer alguma abordagem. Então, estou gostando muito de participar nesse formato de apresentação com vocês. Espero que todos gostem também. O artigo que a gente vai trazer para a discussão, ele fala sobre reflexões sobre a engiosidade da enfermagem durante a pandemia do COVID-19, tá? Ele é um artigo do Journal of Neuroscience Agora, atual, né? E aí, ele fala um pouco, esse artigo, ele vai fornecer para todos nós que vamos estar aqui na discussão uma possibilidade de entender alguns insights, né? sobre inovações da enfermagem e não só da enfermagem, apesar de ter sido, né? Feito com foco na enfermagem, ele traz a possibilidade da gente pensar em algumas coisas, em algumas inovações para outras áreas também, inclusive para áreas de apoio. E aí, na discussão do artigo, a Lini trouxe e resolveu me convidar para participar justamente porque ela viu a possibilidade também para outras áreas e é bem interessante. Todo mundo está conseguindo ver a apresentação, o PowerPoint. Quem puder, dá um ok. Só para saber se está... Ok, obrigada. Larissa Elias, né? Sim! Pronto. O áudio também está bom, né? Está ótimo. Beleza. Então, vamos lá, tá? Eu já falei para vocês qual é o tema do artigo. E aí, assim, quais foram os principais os dois objetivos, né? Desse trabalho. Compartilhar dicas, técnicas, né? Que são úteis durante esse processo da pandemia, né? Do COVID e facilitar a comunicação de enfermagem também. A luz desses dois objetivos, vem a questão da OMS que esboçou a estratégia com quatro frentes para o enfrentamento do COVID. Preparar, estar pronto, detectar, prevenir, tratar, reduzir, suprimir, inovar e melhorar. Então, essas quatro frentes, né? Elas têm uma total ligação com a equipe de enfermagem, com a linha de frente mesmo, né? A equipe técnica de linha de frente. E ela traz esse sentido da enfermagem, de sempre buscar também, tem uma ligação muito forte com a enfermagem, porque é o grupo que tem meio que correndo nas veias essa questão de receber algo, algum desafio, busca sempre tentar resolver de alguma forma, né? Então, aí a gente, boa parte dos artigos, e esse não seria diferente, vai sempre falar de uma pessoa que é muito especial para a enfermagem, que é Florence Natiguel, né? Que é a nossa fundadora, e ela revolucionou cuidados, né? Compartilhando conhecimento de enfermagem durante a guerra. Através da disseminação de informações e ações de enfermagem, ela conseguiu propagar algumas formas de reduzir a contaminação e conseguiu salvar vidas. E 200 anos depois, né? Dessa pessoa, trazendo esse contexto, a gente está vivenciando novamente, tendo a oportunidade novamente quanto a enfermagem e outras áreas também, de fazer a busca, né? Por essa redução e esse controle da pandemia, lá do COVID-19. Então, existe uma frase, inclusive, que é trazida no artigo, que fala que onde há enfermeiro, né? Por perto, há uma solução alternativa. Então, a enfermagem como esse motivador mesmo da busca de outras oportunidades, de alternativa, de inovação. não está passando o próximo. Deixa eu passar. O próximo slide, ele vai falar um pouco, e aí a gente já começa a falar um pouco de quais inovações aqui foram implantadas, né? Nesses serviços. E a gente consegue perceber que algumas coisas a gente conseguiu também fazer aqui na nossa instituição. e aí, lendo o artigo, discutindo o artigo com a linha, a gente fica muito feliz porque a gente não está tão longe, né? De algumas realidades. Então, as inovações, elas têm um foco em retomar as estratégias que visam reduzir o uso de equipamentos de proteção individual e também reduzir a transmissão da doença, mantendo o ambiente seguro. Né? E aí, essa tabela que está aí apresentada, né? para vocês, fala justamente das inovações e de três frentes que são as três principais focos. Né? Algumas inovações, inclusive, elas são bem importantes, né? De serem implementadas porque elas dão a oportunidade de trabalhar as três frentes de uma vez, né? Tanto a frente de redução, né? Dos EPIs quanto a segurança pessoal e quanto a redução do trânsito de pessoas, né? Esses foram as três frentes que essas inovações puderam trabalhar. Mais à frente, a Aline vai falar um pouco mais sobre formas específicas dessas ações e a gente vai mostrar algumas coisas um pouco mais específicas, né? Mas, por exemplo, existe uma inovação que é o agrupamento de atividades que vai trabalhar à frente de reduzir os EPIs porque a gente, isso é muito claro, né? Com a pandemia do COVID, a gente tem uma escassez, né? Da disponibilização dos equipamentos de proteção individual, então a gente precisa realmente trabalhar com o foco e o agrupamento de atividades, né? Durante o cuidado ao paciente com COVID, ele vai poder reduzir, né? O consumo, a utilização desses EPIs, vai trazer a segurança para os profissionais, né? Para a equipe que está cuidando desses pacientes e também vai trabalhar na frente de redução do trânsito dessas pessoas, né? No cuidado aos pacientes. Além disso, existem outras inovações nessa tabela, traz várias, né? importantes e que tem essa mesma linha de raciocínio e como videoconferências, né? Então, outras inovações que vão trazer um resultado muito positivo, tá? Tem outros exemplos como a bomba de fusão fora do quarto, o manejo do ventilador mecânico também fora do quarto, que diminui o acesso dos profissionais ao leito, à beira do leito, diminuindo, assim, o risco, né? De contaminação deles e o trânsito das pessoas. Deixa eu ver, então. Agora eu vou passar para a Aline, ela vai continuar a apresentação. Obrigada e a gente se vê daqui a pouquinho mais. Olá, pessoal. Como o Mara falou, esse artigo é dos Estados Unidos, né? Então, só para trazer para vocês algumas estratégias que os enfermeiros utilizaram frente àquilo que o Mara trouxe. Nas estratégias destinadas a reduzir o uso de EPI, o que é que acontece? A pandemia não trouxe a escassez do uso de EPI. Nós tivemos um boom da pandemia onde as pessoas precisaram adquirir EPIs todos juntos no mesmo momento, praticamente no mesmo momento, onde a indústria não estava preparada para suprir tudo, tanto de forma de mão de obra, tanto de matéria-prima, né? Então, todo mundo teve essa dificuldade em relação aos EPIs. E aí, somente pelo uso dos critérios de recurso, que, em caso de tentar controlar o uso desses EPIs, é que entende-se que a gente vai conseguir garantir que não falte EPI em nenhum aumento dessa pandemia, até porque é algo muito incerto do tempo que vai acontecer, nos parece que é algo que vai acontecer a longo prazo. E o que o artigo defende? Eles defendem, por exemplo, em uma estratégia designar uma pessoa específica para o corredor. Então, a unidade COVID, as pessoas estão trabalhando dentro dela, existe um colaborador fora dessa unidade que circula todas as áreas, que vai buscar medicamento, que vai buscar algum material e que não tem contato com a área COVID. Por quê? Porque essa pessoa que vai e vem não precisa estar trocando de EPI a cada momento que ela saia da unidade. A outra questão é a videoconferência e estetoscópios digitais que permitem que a equipe avalie o paciente sem precisar entrar no quarto. Vou mostrar a foto lá na frente de algumas alternativas que eles fizeram nesse sentido. Links para a família. Então, eles gravaram vídeo quartos monitorados onde vídeos seguros que fossem validados pela equipe fossem disponibilizados para a família para que existisse uma presença virtual da família e que a família não precisasse vir ao hospital pensando na redução do fluxo de pessoas e utilização de EPI. e realocação de equipamentos para fora do quarto tanto painel do ventilador mecânico tanto bomba de fusão tanto o estetoscópio o tensiômetro consegue insuflar o tensiômetro fora do quarto como estratégia que visam promover a segurança e prontidão do pessoal então assim eles pensaram muito no preparo mental eles defendem muito o preparo mental e físico da equipe criaram um break room improvisado ou seja um momento onde as pessoas pudessem parar nem que seja rápido 15 minutos dentro da própria unidade então assim o lanche tudo ser dentro da própria unidade para que as pessoas não saiam da unidade do mesmo modo que simultaneamente produz um bem-estar para quem está trabalhando a equipe pensou em em mecanismo que reduzisse por exemplo a manipulação de equipamentos dentro do dentro do setor né então eles entendem que toda vez que a pessoa tenha que manipular algum equipamento há um maior risco de se contaminar então eles pensaram em engenhosidades que reduzissem esse risco eles pensaram em alguém que fosse só observador no foto que eu vou mostrar mais adiante existe uma pessoa que observa e faz o checklist para ver se você realmente está preparado para entrar no quarto com o paciente com o vídeo ou não aí eles pensaram em recursos audiovisuais com fitas para separar áreas principalmente daqueles quartos sem antessala a gente sabe que é uma realidade nem todos os quartos tinha antessala então eles criaram esse espaço com fita adesiva pensaram em prender os equipamentos com fita e prender os fios dos equipos na própria roda da fita vou mostrar lá na frente também e também definir estratégias destinadas a reduzir o tráfico de pessoas como estratégia e aí se pensar assim a que isso se refere a quantidade de pessoas que tenham que entrar e sair daquela daquela área por exemplo entende-se que toda vez que uma porta é aberta para alguém passar aumenta o risco de contaminação porque exige higienização das mãos há um risco maior da pessoa pegar em uma área onde a outra pessoa pegou se higienizar a mão e tocar alguma parte do corpo e enfim se contaminar eles tiveram apoio da engenharia no sentido de promover uma maior circulação de ar nas unidades onde essa circulação criasse um fluxo positivo uma pressão positiva e os quartos automaticamente criariam uma pressão negativa então eles criaram uma pressão negativa dentro dos quartos melhorando a circulação de ar fora deles criaram uma designaram uma área para distância da equipe na própria unidade covid então ao menor tráfico de pessoas entrando e saindo quem está dentro fica e quem está fora fica fora tem uma outra que tem uma coisa aqui na frente não estou conseguindo não ver acho que tem um link aqui na frente da minha apresentação a criação de novas rotas de transporte intra-hospitalar eles pensaram em rodas específicas para que esses pacientes e esses colaboradores não circulem no mesmo local eles estudaram toda a unidade do hospital todo o hospital todos os possíveis fluxos e criaram fluxos específicos para que esses pacientes e os colaboradores não se cruzem em momento algum conclui-se além dessas estratégias né desses truques essas coisas que foram feitas para com essas finalidades que a gente falou e como o Mário trouxe no início a questão da importância da comunicação né de como a gente vai falar da nossa comunicação como equipe multiprofissional e da nossa comunicação do que a gente está fazendo para fora para a gente pensar sempre em ser referência e compartilhar o que está dando certo o que não está dando certo o que a gente fez o que está surtindo efeito e esse momento traz muito isso provavelmente Nightingale não foi a primeira pessoa a considerar a higiene das mãos por exemplo e as inovações que ela trouxe na época como circular melhor o ar ventilar melhor a área colocar é colocar pessoas é agrupadas pela patologia pela doença é não juntar muitas pessoas separar a distância mínima não isso não foi tão revolucionário o que foi revolucionário realmente de Florence foi compartilhar as ideias que ela estava fazendo então ela compartilhou olha se todo mundo lavar a mão eu acredito que se todo mundo lavar a mão eu acredito que isso vai ser melhor e vai reduzir e a gente sabe que na na guerra que ela atuou teve muitas pessoas não morreram né só nesses cuidados então acredita o artigo defende que se Flora e se tivesse o facebook ou conta do facebook ou do twitter ela postaria diariamente no campo de batalha lá na guerra que o que ela estava fazendo hoje eu fiz isso e deu certo hoje eu fiz aquilo então o grande diferencial dela de repente tenha sido realmente a comunicação e assim algo importante para a gente tratar é hoje a gente está em 2020 nós estamos nós temos realmente a internet a tecnologia a nosso favor e as informações do que a gente está fazendo pode ser veiculada de forma muito mais rápido isso pode ser algo muito favorável para a gente e eu acho que essa foi uma grande lição aguardando aí aqui eu trouxe a segunda planilha não sei se dá para vocês verem aí que é a planilha que ele descreve qual a inovação e como ele fez a inovação essa planilha eu vou por exemplo alguns exemplos certo a pessoa do corredor né então assim a pessoa que fica no corredor que ele é para ele consegue ajudar duas ou três pessoas ele adequar adequar um dimensionamento para ficar um paciente para um colaborador e esse colaborador fica responsável por aquele quarto como o Mara trouxe anteriormente agrupou as atividades então eles proporcionaram que a realização das tarefas ao mesmo tempo permite que o paciente descanse mas também reduz o número de pesos que o enfermeiro deve entrar na sala que o colaborador deve entrar na sala criaram salas de brincadeiras e de prática então as pessoas podem além de compartilhar momentos tranquilos conseguir simular a colocação e a retirada dos EPIs pensaram no controle do painel de ventilador fora da sala embora o ventilador já permaneça próximo ao quarto e eles também mudaram o local da cabeceira da cama eles trouxeram a cama mais para perto da porta e dentro do quarto eu vou mostrar na foto que eles delimitaram o espaço dentro do quarto para ser um espaço limpo e eles separaram o espaço limpo do espaço sujo eu vou também mostrar escreveram no vidro algumas marcações para facilitar a comunicação criaram funções pré-definidas para ressuscitação cardiopulmonar entende-se que menos pessoal durante a sala de ressuscitação cardiopulmonar exige é melhor porque você já treina todo mundo antes e aí há um risco menor de contaminação criaram balcões limpos e sujos visivamente a equipe sabe que aquele balcão é o que está sujo outro balcão é o que está limpo pensaram no observador para definir todo o avestimento das pessoas e também criaram uma caixa de EPI com todos os EPIs completos então se alguma área porventura atender um paciente que não seja covid inicialmente não tenha o diagnóstico a suspeito de covid caso ele passe a ter tem a caixa com todos os EPIs completos está indo muito rápido se estiver muito rápido você me fala aí aqui a gente tem que está o link que está na frente eu não estou conseguindo ler mas assim aqui a bomba de fusão está fora do quarto vocês conseguem ver meu cursor eu não estou não sei se consegue ver se alguém puder responder eu agradeço no chat aqui é o painel do ventilador percebam que eles desconectaram eles desconectaram o ventilador do lado direito eles tiraram o painel de controle do lado direito e colocaram para fora do quarto como está aí na imagem do lado esquerdo na imagem do lado esquerdo tem a bomba de fusão e o controle do ventilador fora da sala fora do quarto e do lado direito de quem está vendo aqui do lado esquerdo do lado direito eles marcaram com a fita eles marcaram com a fita a área limpa logo na entrada do quarto e eles prenderam os fios como eles precisavam de fios mais longos né para adequar o ventilador mais para perto da porta percebam que eles colocaram fita prendendo os fios porque isso garante a maior segurança para que as pessoas não tropecem por exemplo não aparece o curso né que pena não aparece o curso do lado esquerdo tem a maleta que eu falei que são os equipamentos de proteção individual para atender pacientes com covid-19 então aí nessa caixa tem todos os equipamentos necessários para atender o paciente os equipamentos de proteção individuais necessários para atender os pacientes covid-19 do lado direito percebam que eles pegaram um rolo de fita e passaram o equipo porque muito como eles tiveram que realocar a cama e a bomba de fusão para fora do quarto eles lançaram a mão de fio extensor de equipo então também tinham risco de cair de tocar no chão e de obstruir então eles nessa parte branquinha que tem uma setinha para baixo assim eles pegaram esse clamp de dispositivos urinários nos Estados Unidos usam dispositivos urinários com esse clamp é tipo um clamp mas só para segurar e evitar que caia e eles amarraram no rolo da fita para que eles não dobrem e não ocluem o dispositivo outra questão que eles outra inovação que eles propuseram foi percebam que do lado esquerdo tem um antes de entrar no quarto tem uma marcação com fita essa marcação com fita é a marcação onde há uma checagem da pessoa que está entrando para entrar no quarto ou não e aí tem aquela pessoa observador aquele observador que eu falei anteriormente que ele vê se a pessoa está apta ou não para entrar no quarto e também na hora de sair do quarto se ele está retirando todas as etapas certinhas observe que a outra colega está com a lista na mão fazendo um checklist do lado direito da figura tem um quadro um vidro na porta um vidro do leito e eles escreveram com caneta que consiga limpar a seco sem precisar molhar e aí eles conseguem melhorar a comunicação entre a equipe e criar lembretes para aquele paciente onde toda a equipe consiga ver aqueles lembretes e aquela comunicação então assim mudar de decúbito o paciente pronou tal hora enfim coisas assim que melhoram a comunicação eles usaram o vidro da sala para esse tipo para facilitar essa comunicação eu não sei se dá para ver essa moça que está de azul com a face shield com o controle do ventilador ela está segurando a pera do tensiômetro ela consegue aferir a pressão fora do quarto e também consegue controlar o ventilador fora do quarto então pessoal é isso que o artigo defende deixa o Maio Mara para cá para compartilhar a tela fique à vontade para discutir para compartilhar para apontar para apontar alguma coisa o 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